Oi, gente, tudo bem? Eu sou o ator Leonardo Midiorin, tô aqui na Nova Brasil FM, no programa Contando Caos. Eu tenho um caos pra contar pra vocês do início da minha carreira. Eu, não sei se vocês sabem, comecei num projeto chamado Presença de Anitta. Eu fazia o Zezinho, um personagem cheio de espinhas, né? Mas pra chegar nesse personagem, aconteceu um episódio antes. Isso era no ano de 2001. Em março, eu fiz um teste pra uma propaganda e passei. Propaganda de chocolate. Só que no dia de gravar a propaganda, eu tava com três espinhas, assim, bem grandonas, sabe? Aí eu tentei esconder, mas a diretora viu e falou assim, o que é isso na sua cara? Vai ali na frente da câmera, dá um close nele. Tá horrível, tá horrível. Pode ir embora, não vai fazer a propaganda. Só a menina que fez. Aí eu fui pra casa, assim, desorientado. Sendo bem honesto, nunca ninguém tinha me tratado tão mal na vida, sabe? Aí eu fui pra faculdade e minha amiga Cíntia falou exatamente essa frase, gente. Olha só, ela falou, calma, Léo, não fica assim, porque ainda vão te chamar por causa dessas espinhas. Gente, um mês depois, me liga o Luiz Antônio Rocha, produtor da Rede Globo, perguntando, oi Léo, eu tava te procurando, e aí, como é que você tá? Como é que estão suas espinhas? Aí eu falei, não, tá melhorando, já tá bem melhor. Ele falou, não, 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 eu preciso delas. Meu Deus, o que que tá acontecendo, né? Fiz o teste de presença de Anitta e passei com as minhas espinhas, e aqui, ó, pra aquela marca de chocolate, que não me passou no teste, eu quero mais é que eles se explodam. Mentira! Mas, de um jeito ou de outro, eu pude ter também as minhas espinhas acolhidas, né? E salve Manuel Carlos, que escreveu essa série tão linda. Então, esse é o meu caos de começo de carreira, quer dizer, tentaram me derrubar, mas não conseguiram. Tchau, 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 tchau.